Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possuis Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, sempre sorrindo, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida a cantar E a tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade na gente Copacabana, o mar eterno canto Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vivo a mura Só a ti, Copacabana, eu hei de amar A grandeza, eu hei de amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL